E aí, cachorreiros e gateiros! Hoje eu vou falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, a importância do passeio diário. Você já deve ter ouvido falar Ai, mas eu moro numa casa com quintal muito grande, eu preciso passear todos os dias com meu cachorro? Sim, precisa. Ah, mas meu cachorro é muito pequenininho, a casa já é muito grande, eu preciso passear com meu cachorro todos os dias? Precisa. Ah, mas meu cachorro puxa muito, eu não consigo levá-lo. Mesmo assim, eu preciso passear com ele todos os dias? Sim, precisa. E qualquer outro caso que você me fale, eu vou dizer sim, precisa passear com o cachorro diariamente. E agora a gente vai descobrir o porquê. O primeiro ponto e o mais importante, o passeio é muito mais do que um exercício para o cachorro. Ele serve para liberar serotonina e dopamina, que são dois neurotransmissores, umas coisinhas que andam ali no nosso cérebro e do cachorro também, que deixam ele mais relaxado, mais de bem com a vida, e a gente também, por isso é importante a gente também fazer exercício. E além disso, também tem vários cheiros, outros cachorros, pessoas diferentes, diversos pisos, barulhos que normalmente ele não escuta dentro de casa. Tudo isso ajuda a enriquecer o dia do cachorro. Então, ao invés dele ficar lá, dormindo, jogado no sofá, não, ele vai para a rua ter um monte de novidade que um dia nunca vai ser igual ao outro. Por isso que é importante passear diariamente, porque esses neurotransmissores, eles não duram muito tempo. Eles duram aí por volta de 18, 20 horas no cérebro. Então, se você puder fazer dois passeios diários, ainda melhor, você vai morar, ó, no meu coração. E se seu cachorro tem algum problema para passear, puxa muito, ou fica muito ansioso no passeio, ou mesmo ansioso dentro de casa, talvez a solução para o seu problema seja exatamente passear com ele diariamente. Muitos casos de ansiedade ou muitos casos de destruição dentro de casa acontecem porque o cachorro não tem exercício específico, como, por exemplo, um passeio. 98% das casas que eu vou, que tem qualquer tipo de problema comportamental, a primeira pergunta que eu faço é E aí, passeia todos os dias? E 98% dos casos é Não, umas duas vezes por semana no máximo, quando dá. Não existe quando dá. O passeio tem que ser feito diariamente e a pé. Não adianta você falar Eu vou colocar meu cachorro no carro e vou até a padaria. Não, tem que ser na coleira, no chão, andando na rua. E, se possível, fazendo caminhos diferentes todos os dias. E aí, ficou muito assustado com isso que eu te falei? Então escreva aqui nos comentários e passeia com o seu cachorro todos os dias. Deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para saber quando é o próximo vídeo. Até lá! E não se esquece de se inscrever no canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí